Eu tenho o prazer de receber mais uma vez, recentemente já falei com a doutora Marcia lá por ocasião da abertura do terceiro congresso internacional da VAP, hoje aqui em Brasília na abertura da sétima conferência. Doutora Marcia, prazer em tê-la mais uma vez no Ação Brasil. Estamos hoje muito felizes com a abertura da conferência, com a presença do ministro e com várias notícias importantes para a área da assistência social que foram dadas aqui nessa conferência. Num país com mais de 25 milhões de pessoas com deficiência, se juntarmos a elas, as que estão à margem, qual a importância da política social adotada pelo presidente Lua e dessa sétima conferência? Na verdade, as políticas sociais foram pensadas como política de Estado por esse governo. Até antes de 2004, a assistência social era confundida com caridade, com ajuda, com benesse, com troca de votos por um ou por outro governante. Nesse momento em que ela se torna política de Estado, isso significa que o Estado se torna responsável. Quer dizer, há uma grande reversão na forma de encarar as políticas. E dessa forma, através dos conselhos municipais, estaduais e nacional, a sociedade civil tem acesso aos programas, aos projetos e às ações da assistência social. Então abre-se um longo caminho para a construção e para a diminuição da dívida histórica que o Brasil tem com o seu povo. Doutora Marcia, há muito tempo eu não vejo uma presidente do CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, e um ministro de Estado, ser tão aplaudida na abertura de uma conferência. É sinal que o trabalho está surgindo frutos e isso é realmente um fator de ânimo para que a senhora e o ministro continue à frente dessas políticas sociais? Sim, encontrando novos desafios, novos caminhos, novas possibilidades. Queremos, tanto ele quanto eu, já somos seres do movimento social de uma forma mais ampla nesse país. Eu fico muito feliz da conferência ter conseguido chegar. Estamos aqui com, hoje, presentes 2.200 pessoas, sem nenhum problema mais grave, sério. Tudo resolvido. As pessoas da sociedade civil alojadas em hotéis de quatro estrelas, com satisfação, alimentadas. Na verdade, e priorizando 30% da composição da sociedade civil, usuários da política. Então, acho que eu costumava dizer, quando eu era entrevistada, que hoje a gente está vendo uma festa da democracia no Brasil. Hoje, essa conferência, eu repito, é uma festa. Doutora Marcia, nós participamos através do Brasil, em foco do Ação Brasil, há muito tempo dos movimentos sociais fazendo cobertura jornalística. Desses movimentos. Eu me recordo que há uma década atrás, quando se reunia um conselho, e a gente conseguia ver uma Kombi chegando lá. Opa, já está bom esse encontro. Agora, a gente percebe que os movimentos sociais no Brasil têm tido uma outra visão, um outro olhar. O fato da Avap ter sediado um congresso tão importante quanto aquele que a senhora participou, é um sinal que, realmente, nós estamos caminhando para uma inclusão de fato e de direito no Brasil? Para mim, é inequívoco. Inclusive, veio o seguinte, aqui tem 2 mil pessoas, mas elas representam os municípios e os estados. A gente calcula que, por baixo, devem ter participado da conferência, em suas diversas instâncias, em torno de 400 mil pessoas. Então, na verdade, não cabe mais numa Kombi, não. Obrigada, senhora, pela entrevista. Um feliz 2010. Para nós todos, com certeza.